Ok, beleza pessoal, funcionando aqui perfeitamente, então a questão aqui da notificação, que joia isso aqui. Agora tem um detalhe muito interessante, que você vai ter que ver conforme a situação. Então, o que acontece é o seguinte, até o momento, tudo que a gente fez, sempre foi o que? Ah, sempre foi o aplicativo nos avisar de alguma coisa, ou seja, o aplicativo veio aqui e nos informou algo. Por exemplo, estamos em tal local, aqui poderia abrir uma promoção, eu poderia dizer, compre tal coisa aqui, poderia montar detalhes de produto, enfim, poderia ter direcionado com carinho de compras, pagar, enfim, tá certo? Então, aqui, eu estou mostrando o caminho para vocês aqui em diante, e vocês façam conforme a sua imaginação. Só que tem um detalhe, pessoal, muito interessante, por enquanto, tudo que a gente está fazendo, está fazendo o que? Está, é claro, ajudando, por exemplo, o shopping, ajudando o museu, está contribuindo para que os usuários possam saber o que está acontecendo ao seu redor, enfim, tudo mais, só que, pense aqui comigo, terminou o dia, certo? Ou, por exemplo, o gerente da loja está lá em cima, no seu escritório fechado, certo? E as informações estão sempre fazendo o que? Estão sempre indo de quem? Aqui do nosso, as informações estão sempre caindo aqui para o cliente, certo? O que está passando e tudo mais. E que informações eu estou tendo? Eu, por exemplo, como dono da loja, certo? Como dono da empresa que criou o aplicativo, por exemplo, que benefícios que eu estou tendo, certo? Por exemplo, eu gostaria de saber quantos passaram durante o dia aqui na minha empresa, coisas assim, né? Então, tudo isso você pode estar implementando também, tá ok? Outra coisa muito importante, por exemplo, eu gostaria de saber, por exemplo, quem veio na minha loja? Qual foi o cliente? Qual foi o aluno que entrou no evento? Eu poderia ter um beacon ali, por exemplo, dentro de um evento, uma palestra, alguma coisa assim, um conjunto de beacons. E aí, como é que eu vou fazer para mim saber isso, tá certo? Então, tudo isso você pode também estar implementando. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, pessoal, seria o aplicativo celular enviar para o aplicativo, certo? E depois você poderia jogar isso para um banco de dados, por exemplo, quem é ele, né? Porque o que acontece é o seguinte, aqui todas as informações sempre são meio genéricas. Estou no escritório do Neri, beleza? Eu, como usuário, sei que, não conheço o local, sei que estou no escritório do Neri. Mas e o escritório do Neri? Sabe quem está ali? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o legal seria o aplicativo receber as informações, né? Por exemplo, eu poderia, de repente, pegar o número do telefone. Existe como você capturar o número do telefone. Não tem como fazer isso. Então, inclusive, pessoal, aqui, ó, se for analisar aqui, ó, tem um, até tem um exemplo bem legal aqui, ó. Um exemplo pronto já. Aqui é mobile, aqui, ó. Aqui é device info. Esse cara aqui, ele já me traz informações aqui, ó. Por exemplo, o nome do sistema, o tipo de dispositivo, da versão. Então, esse cara aqui, você poderia estar usando, ele já vai funcionar tanto para iOS quanto para Android. Então, eu poderia retornar esses caras aqui. Eu não vou criar tudo isso aqui porque acho que não há necessidade de fazer isso, ok? Mas eu poderia estar trazendo isso aqui se quiser. É só pegar o código e já está pronto. Mas também eu poderia retornar o número do telefone. Isso também é possível. Tem códigos que mostram que conseguem estar retornando aí o número do telefone. Eu poderia fazer isso também. É para mim saber qual é o número do telefone. Né? O problema é o seguinte. Por exemplo, o cara trocou de chip, né? Ou passou o chip para alguém. Então, talvez isso pode mudar, né? Eu acho que o mais legal, o mais certo seria a gente capturar o código único do celular, né? Chamado de e-mail. Então, eu acho que esse seria o ideal. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou justamente ensinar para vocês agora como fazer para capturar o código único do celular. No caso aqui, o e-mail que eles chamam, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui, ó. Mais um item aqui. Esse aqui eu vou dar o nome de... Eu vou botar aqui, eu vou botar assim. E-mail, capturar, capturar e-mail do celular, certo? O e-mail, então, pessoal, seria uma espécie de código único, tá? Para cada celular. Então, a gente vai implementar exatamente isso agora, tá ok? Bom, inicialmente, pessoal, eu vou ensinar você simplesmente a capturar o e-mail, tá ok? Aí, depois, a gente vai implementar a parte do e-mail com os beacons, tá ok? Para que o beacon saiba quem é que entrou na área dele, tá ok? E, depois disso, basta você usar a sua criatividade e você pode pesquisar no banco de dados esse e-mail. Se não tem, pedir para cadastrar, enfim. Aí, literalmente, você viaja na maionese, tá ok? Então, vamos lá? Vamos adicionar aqui um projeto aqui, ó. Vamos dar o nome aqui de... Vamos salvar aqui, certo? Então, vai ser o nome de um e-mail, né? Um e-mail. Ok. Então, eu, como sempre, estou... Vou pegar esse cara aqui, vou pegar esse cara aqui. E já vou botar ele aqui dentro, ok? Beleza pura, pessoal. Então, é o seguinte. Com isso aqui pronto, o que a gente faz? Eu vou colocar um botão aqui, ó. Um botão aqui. Certo? E vou escrever o seguinte. Capturar e-mail. Vamos botar aqui, então. Capturar e-mail. Deitar o texto aqui. Capturar e-mail. Beleza. E aqui, então, a gente vai botar esse código aqui que vai ser capturado. Então, esse label aqui, ó. A gente vai colocar o código que foi capturado desse e-mail, ok? Só vou ver se está o WordWrap aqui ativo. Certo? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Está ativo, então ele vai quebrar a linha. Beleza. Então, só vou apagar esse texto aqui. Certo? E aqui a gente vai colocar esse código, tá ok? Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora vir aqui no nosso menu principal. Vamos chamar esse cara aqui. O e-mail. Não esquecendo de ir lá e já tirar esse cara daqui, ó. Aqui do formulário. Esse form 2, né? A gente sempre fica esse nome aqui. Vamos já renomear ele. FDM e-mail. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Já vamos chamar ele aqui no menu principal. E aí a gente vai, já de imediato, começar o nosso código aqui. Para a gente conseguir capturar o e-mail, tá ok? TFM e-mail. Bom, pessoal, enquanto eu vou escrevendo aqui, eu já vou explicando para vocês. Para cada celular, nós temos uma forma de capturar esse e-mail, tá certo? Então, como é que funciona? Até eu botei um arquivo texto aqui, ó. Acho que é esse cara aqui. Eu tenho até uma vez que eu tive que implementar isso. Então, eu tenho esse exemplo aqui, que está pronto. Então, aquilo indica que para mim poder capturar o e-mail no Android, eu preciso acrescentar lá no uses do Android, esse cara aqui. Preciso acrescentar no uses do iOS, esse cara aqui. Preciso criar essas variáveis para Android. Essas variáveis para iOS. No Android, eu preciso implementar essa programação aqui. E no iOS, eu preciso implementar essa programação aqui. E, por fim, apenas retornar o e-mail na tela, tá ok? Então, já está pronto esse código aqui. Eu vou... Eu optei, então, por já usar esse código pronto. E não escrever linha a linha, porque senão ia ser uma coisa muito chata, né? Escrever tudo isso aqui linha a linha. Então, eu já usei esse exemplo aqui uma vez. Então, eu tenho já há um certo tempo esse exemplo aqui, que eu tinha feito, acho que faz vários e vários meses. Então, eu só vou pegar e implementar esse cara aqui dentro do nosso aplicativo. E a gente já vai testar. E assim, a gente já vai conseguir capturar o e-mail. Depois disso, a gente vai integrar esse e-mail aqui com os iBeacons aqui, para a gente poder, então, informar para um iBeacon, para uma região, quem é que entrou ali dentro, tá ok? Então, na nossa próxima videoaula, estaremos implementando essa parte do e-mail. Um grande abraço, até mais e tchau.